Olá pessoal, eu sou Marcelo Silva e você está no canal Marcelo Silva Pesca. Pessoal, eu estou aqui filmando uma propriedade e eu me deparei com uma coisa que me fez refletir sobre a nossa vida espiritual. E eu me deparei aqui, pessoal, com um pé de fruta, olha só, isso aqui é um pé de jabuticaba, pessoal, é um pé de fruta. Não tanto, ele está até com flores, olha aqui, isso aqui são as flores, cheio de flores, os galhos para cima, não sei se vai dar para você ver direito, cheio de flores. Porém, pessoal, esse pé de jabuticaba, ele não é aguado, ele não tem um cuidado específico e além de tudo, pessoal, ele está repleto de ervas daninhas. Olha só, esse mato, esse ramo aqui, isso aqui, isso aqui é uma erva que acaba matando a planta. E esse pé de jabuticaba, pessoal, infelizmente, ele está infestado dessa erva daninha. Aonde você olha nele, é erva daninha pura. Marcelo, e onde está a reflexão nisso aí? A reflexão aqui, pessoal, está o seguinte. A nossa vida espiritual, ela é assim. Para a gente alcançar a nossa salvação, o reino dos céus, a gente, muitas das vezes, está como essa planta. Que você está ali, né, tentando sobreviver, buscando uma comunhão com Deus. Mas sempre vem as ervas daninhas para poder tentar impedir, para tirar a nossa fé e fazer a gente se perder. Então, eu vi essa imagem aqui, pessoal, e eu me refleti em uma coisa. Aonde Jesus disse, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E ele também disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, pessoal, olha só. Essa fruteira, essa jabuticaba, ela está lutando pela vida. Ela não está deixando com que a erva daninha acabe com a vida dela. E assim, pessoal, são as ervas daninhas que vêm na nossa vida. As ervas daninhas da prostituição, os vícios da bebida, das drogas, o roubo, a lacívia, a luxúria. São muitas outras coisas que podem fazer como essa erva daninha está tentando fazer. Tentando tirar a vida dessa fruteira. E a palavra de Deus diz que nós somos os ramos. Ele é a vida daninha, e nós somos os ramos, e que nós temos que dar o nosso fruto. E ela está aqui, com as ervas daninhas prejudicando. Ou seja, o nosso sofrimento, as nossas lutas, as dores, as enfermidades. Essas ervas daninhas vêm também na nossa vida, para tentar impedir que nós demos nossos frutos. Tirar a nossa fé, a nossa paz. Mas nós temos que ser como essa fruteira. E mesmo cheio de erva daninha, ela está cheia de flor. E provavelmente em poucos dias, ela terá os seus frutos. Creio eu que as pessoas, às vezes, nem vêm comer desses frutos, porque aqui é um lugar bem distante da rua. Mas os pássaros, os animais, vão comer desses frutos. Mesmo assim, ela não deixa de dar os seus frutos. É outra reflexão, que mesmo que você, as pessoas não te note, as pessoas não te procurem. Você deve continuar dando o seu fruto. Amém? Eu espero que você entenda essa reflexão. Seja firme na fé. Seja firme na esperança em Cristo. Porque Ele é o único caminho. E Ele mesmo diz que ninguém chega ao Pai, se não por Ele. Então é isso aí. Não deixe a erva daninha do mundo tirar a sua fé. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fique com Deus e até o próximo vídeo.